Olá, muito bom dia para você que está ligadinho acompanhando a programação da Band. Seja bem-vindo ao seu AgroBand, seu programa do agronegócio. Veja só alguns destaques da edição de hoje. Estado de São Paulo é responsável por 90% do amendoim que é produzido em todo o Brasil. Grande parte dessa produção é destinada para outros países. Mas em Borborema, uma fábrica se consolidou na produção do óleo de amendoim refinado. Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano. 25 de julho é o Dia Internacional da Agricultura Familiar, atividade que é essencial para garantir alimento na mesa de todos os brasileiros. Mesmo com tantos desafios, pequenos produtores celebram com orgulho a data. E claro que tem muita música boa no Moda de Viola com Natália Arquileis. Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor E a gente começa a edição de hoje falando que o Estado de São Paulo é o maior produtor de amendoim do país. O Estado é responsável por 90% de toda a produção nacional. E em Borborema, uma fábrica tem se especializado no óleo de amendoim. Veja só. O Brasil está entre os países que mais produz amendoim no mundo. Mas cerca de 70% de toda a produção é exportada para outros países. No ano passado, foram comercializadas 86 mil toneladas de amendoim. O país produz um monte e não se consome praticamente nada de óleo de amendoim. E hoje nós somos a única empresa que tem o óleo refinado de amendoim para a mesa. Por ser um produto novo nas prateleiras do mercado, o óleo de amendoim refinado passa por um rigoroso processo de qualidade até que chegue à mesa do consumidor. Por isso que o cuidado começa na seleção dos melhores amendoins e continua no processo de produção. A gente trabalha com treinamentos, a gente trabalha com orientações para sempre garantir que o nosso produto tenha uma qualidade adequada. Além de ser um produto importante para a economia do Brasil, o óleo de amendoim também traz uma série de benefícios para a saúde. Ao contrário de outros óleos, o de amendoim, quando aquecido a 180 graus, não perde as propriedades benéficas. Um outro benefício do óleo refinado de amendoim é que ele pode ser usado em vários tipos de receitas, sem alterar o gosto dos alimentos. Isso faz com que ele seja uma opção versátil para os consumidores. O óleo de amendoim tem muitos benefícios quanto aos radicais livres. Ele tem bastante oxidante, ele tem ômega 9, ele tem uma quantidade significativa de vitamina E, e além do ponto de fumaça dele ser um ponto de fumaça que se equipara ao ponto de fumaça do óleo de soja. Então ele tem todos os benefícios de um produto nobre, como o azeite, só que ele tem um ponto de fumaça muito mais alto. Então ele não perde as características de qualidade dele quando feito frituras ou colocado em algum tipo de receita que usa a temperatura. Você sabia que o Brasil é o terceiro maior produtor de leite no mundo? São 34 bilhões de litros por ano. A gente vai saber mais na reportagem. O Brasil produz cerca de 34 bilhões de litros de leite anualmente e ocupa a terceira posição de maior produtor mundial. A crise causada pela entrada de leite vinda do Mercosul no ano passado, somada ao aumento no preço dos insumos e quedas consecutivas do preço pago ao produtor, prejudicaram o setor. Com a pandemia, houve uma inflação muito forte. Primeira, dos grãos. Os grãos são cotados em dólar pela Bolsa de Chicago e a gente vende leite no mercado doméstico em reais. Então a inflação para o leite foi terrível. Os insumos agrícolas significavam alguma coisa perto de 40% da receita do produtor de leite, na formação do custo de produção, e chegou a níveis de 60%, 62%. O aumento no preço do leite se explica pela menor oferta do produto, ocasionada, entre outros fatores, pela saída de produtores da atividade. E o reflexo disso a gente vê aqui na indústria. As indústrias sofreram como? Sofreram porque teve mais despesa, buscar coisas mais longe, manter os custos fixos, manter os funcionários, que são profissionais que você não pode perder da noite para o dia. São profissionais, então você tem que manter os profissionais, manter a empresa, manter os rendimentos, manter os pagamentos e ficar em dias com tudo. Então não é fácil, é uma conta que é difícil fechar. No primeiro quadrimestre, no entanto, o mercado vem mostrando uma reação. De dezembro de 2023 a abril deste ano, o preço pago ao produtor já subiu 10,5%. Já deu reflexo, um reflexo positivo. A diminuição da importação já é notória e hoje o preço do leite já criou um equilíbrio. Hoje o preço do leite em torno de R$ 2,50 para o produtor, a gente acredita ser um equilíbrio para a cadeia. O custo de produção também recuou. Com o avanço da colheita da safra de verão e perspectivas favoráveis à oferta de segunda safra no Brasil, somado ao bom desenvolvimento na maioria das praças produtoras, as cotações de milho caíram quase 23% em comparação com abril do ano passado. Nós tivemos queda de preço no primeiro semestre, queda de custo de produção no primeiro semestre e isso é uma notícia boa. Nós estamos com um período de margem razoável para o produtor. É por isso até que essa pressão sobre as autoridades para que tenha alguma ação tenha se reduzido nesse período. Isso não quer dizer que o produtor está no melhor dos mundos, mas para quem teve o sofrimento do ano de 2023, nós estamos agora numa fase em que os produtores estão conseguindo pagar as contas e estão conseguindo fazer um pouquinho de poupança. Mesmo com o cenário mais animador, a situação vivida pelos produtores do Rio Grande do Sul, o maior produtor de leite do Brasil, ainda preocupa. Considerando que hoje nós estamos na entre safra do centro-sul e deveríamos estar na safra do Rio Grande do Sul, com as forrageiras de inverno e tal, isso não aconteceu esse ano. Então nós temos o Rio Grande do Sul entregando menor produção esse ano para o mercado. Para o segundo semestre, a expectativa é de um cenário mais positivo para o setor. Nós começamos daqui a pouquinho um período de chuvas, isso significa um aumento da pastagem, um aumento da pastagem, da disponibilidade de pasto, há naturalmente uma redução do custo de produção e aí nós vamos ter, portanto, um aumento da oferta do leite. Previsão do tempo agora, hora de saber como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Semana promete ser quente no interior paulista e o tempo vai permanecer seco. Em Arassatuba, pode bater máxima de 40 e mínima de 23 graus. Em Bauru, os termômetros oscilam entre os 20 e os 37 graus. Marília, mínima de 23 e máxima podendo chegar nos 38. Presidente Prudente vai continuar quente e seca com mínima de 24 e máxima de 40 graus. Em São José do Rio Preto, os termômetros também oscilam entre os 23 e os 39 graus. O Mais Pecuária Brasil nasceu do resultado de uma parceria entre a Conafé e a Alta Genetics, líder mundial em inseminação artificial e presente em mais de 90 países. Hoje, o Mais Pecuária Brasil é o maior programa de melhoramento genético do país. O programa foi capaz de inaugurar algo inédito, a diminuição da distância entre pequenos e grandes produtores no acesso à bioreprodutividade. Desde a criação do Mais Pecuária Brasil, mais de 100 mil inseminações foram realizadas, com 60 mil bezerros nascidos e 11 mil famílias atendidas. O sucesso do Mais Pecuária Brasil permite projetar o nascimento de mais de 1 milhão de bezerros até 2026. A garantia de um rebanho certificado aumenta o valor do produto final, melhora a comercialização e cria perspectivas de futuro para o produtor. A produção sustentável garante mais lucros, com menores custos, conserva os solos e os recursos hídricos, preserva a biodiversidade, além da pastagem com melhor qualidade nos períodos críticos do ano. E por meio de um acordo de cooperação técnica com a Conafé, os executivos estaduais e municipais têm a oportunidade de fomentar o setor, melhorar as condições socioeconômicas dos pequenos produtores, gerar mais empregos, levar nova tecnologia ao campo e ampliar as receitas com o crescimento de toda a cadeia produtiva agropecuarista. A rouba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 240,00, em Presidente Prudente a R$ 234,00. A rouba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 169,50. O quilo do frango vivo foi negociado no estado de São Paulo no atacado a R$ 6,60 e na granja a R$ 5,50. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos fechou em bastos a R$ 124,00. O litro do leite foi negociado em Avaré a R$ 3,05 e em Campinas a R$ 2,70. A saca a 50 quilos do açúcar foi negociada em Assis a R$ 139,00 e em Jaú a R$ 129,00. Já estamos de volta com o Agrobande e o dia 25 de julho foi celebrado o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Atividade que é essencial para colocar na mesa dos brasileiros os alimentos. Mesmo com tantos desafios os pequenos produtores celebraram a data com muito orgulho. A propriedade é pequena apenas 3 hectares mas cada pedacinho de terra enche o Wagner de muito orgulho. além de ser um estilo de vida que a gente já vem trabalhando desde um segmento familiar creio eu que todos precisamos de uma fonte de produção de alimento. Desde criança ele viu o pai preparando a terra colhendo a produção e tirando o sustento da família. Wagner tomou como missão de vida perpetuar o legado com a plantação de hortaliças no Distrito Federal. A família tanto da parte de pai como de mãe é de agricultores e a gente vivenciando isso desde o berço foi pegando o gosto e meu pai sempre também a gente firmando a gente dentro do negócio e hoje é que a gente está dando continuidade nesse trabalho. Os números mostram a força do agricultor familiar no Brasil. Se todos eles se juntassem e formassem um país seria o oitavo maior produtor de alimentos do mundo com faturamento anual superior a 55 bilhões de dólares segundo o Diese. Hoje, 77% dos estabelecimentos agrícolas do país são familiares e juntos eles ocupam uma área que ultrapassa 80 milhões de hectares. 23% do valor bruto agropecuário brasileiro vem dos pequenos produtores setor que emprega mais de 10 milhões de trabalhadores. Hoje somos nós agricultores e agricultoras familiares que colocamos mais de 70% do alimento na mesa de cada brasileiro. Isso é importante para valorizar a permanência de cada sujeito no campo com qualidade de vida porque a agricultura familiar ela é importante não só para a produção de alimentos mas também para a conservação do nosso meio ambiente. Com números tão expressivos há quem pense que a agricultura familiar não enfrenta grandes desafios um leve engano. Quem conhece o Distrito Federal e outros grandes centros urbanos sabe que muitos deles começaram com terrenos como este aqui pequenas propriedades de agricultores familiares que foram seduzidos pela especulação imobiliária. Hoje, tantos anos depois muitos deles ainda sofrem as mesmas dificuldades. Acaba até sendo tentador a questão da especulação imobiliária. Por a propriedade estar bem inserida dentro da cidade aí acaba a gente tendo que trabalhar essa questão financeira de tentar segurar o trabalho aqui tanto pelo que a gente gosta de fazer e tanto pelo acesso talvez desse capital. Segundo uma pesquisa realizada pela PUC do Rio de Janeiro um dos gargalos é o acesso ao crédito. Apenas 15% dos agricultores familiares conseguem algum tipo de financiamento levando em conta apenas os que produzem até 4 hectares o número cai para 10%. Sem acesso a esse tipo de recurso a produção sofre um grande impacto. Vários entraves desde a questão do clima que a gente depende bastante do clima aí tem doenças pragas que a gente tem que estar convivendo com isso de uma forma bem social às vezes e tem a questão tecnológica acesso a crédito também são alguns fatores limitadores mas que a gente trabalhando consegue estar contornando essas adversidades. O plano safra voltado para a agricultura familiar deste ano é considerado o maior da história com investimento de 76 bilhões de reais além do acréscimo do valor disponível o novo plano safra prevê uma redução maior de juros além da possibilidade de financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte tudo para manter em atividade o agricultor familiar que abastece as grandes cidades brasileiras com comida nutritiva e de qualidade. Estamos querendo destacar aqui que além da organização produtiva econômica nós estamos falando aqui de um modelo de agricultura que inclui as pessoas até porque essa produção ela utiliza mão de obra familiar ela está instalada nos assentamentos da reforma agrária ela está instalada na agricultura familiar tradicional nos povos indígenas nos povos das águas e das florestas portanto a agricultura familiar tem um destaque no sentido de gerar empregos no campo na produção de alimentos saudáveis e sobretudo na preservação ambiental além de estar alimentando levando o alimento para um bom alimento para a cidade está mostrando isso também para os meus filhos para dar seguimento nessa atividade consequentemente também está prosperando tanto financeiramente como qualidade de vida e a gente vai fazer mais uma pausa aqui no Agrobante o intervalo é bem rapidinho é o tempo de você ir lá e pegar aquele cafezinho a gente já volta com muito mais a saca a 60 quilos do café beneficiado tipo duro foi negociada em Marília R$ 1.480 e em Ourinhos R$ 1.400 a saca a 60 quilos da soja foi cotada em Andradina e Aracatuba a R$ 126 a saca a 60 quilos do milho seco foi negociada em Altinópolis a R$ 56,51 e em Andradina a R$ 50 a saca do feijão carioca foi cotada em Barretos a R$ 220 a tonelada da mandioca a granel foi negociada em Presidente Prudente a R$ 528 e em Ourinhos R$ 440 a tonelada da cana de açúcar fechou no campo a R$ 128,78 e na esteira a R$ 143,84 Já estamos de volta com o AgroBundi e agora é claro a gente vai ouvir música boa aqui no nosso programa e eu estou recebendo Natália Arquilei falei certo? Certinho Olá Bom dia seja bem-vinda Bom dia é um prazer estar com vocês Natália quanto tempo de carreira? Três aninhos aí vai pra três aninhos E começou como? Olha na pandemia eu sou formada em Educação Física aí fui obrigada todos a parar um tempinho né da fazer o recesso e aí nessa brincadeira os amigos começaram vem aqui em casa porque não podia sair muito né a gente sempre gostou de um sertanejo gostamos de tomar uma no final de semana aí a galera se reuniu falou assim Nath você não quer tocar aqui pra gente? aí comecei a tocar sempre eu tive contato com a música desde a infância mas nada profissional o que você quer ser quando crescer? ah cantora mas bem distante um sonho bem longe aí nessa brincadeira eu falei olha já estou parada por causa da profissão né no momento eu falei ah vou começar aí o pessoal falou assim quando você compra pra tocar no meu aniversário na minha festa e os amigos começaram olha que legal e assim começou essa Natália Natália Arquilei nasceu sua agenda ali a Brava de Sertanejo nasceu assim ah isso e você começou cantando o que? lembra? faz aí pra gente vamos vamos embora assim e esta é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor e a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma frase em mim que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor e ai que saudades de um beija-flor que me beijou depois do outro pra longe demais pra longe de nós saudades de um beija-flor lembranças de um antigo amor o dia amanheceu tão lindo eu durmo e acordo sorrindo ai, a Natália faz a linha romântica gosto, gosto da sofrência gosto muito gosto de sofrer mulher gosta de sofrer impressionante, né? a mulher ama a sofrência além da sofrência o que mais você gosta de tocar? um pouquinho do meu diferencial aí na noite é o pop rock eu amo pop rock gosto e assim, eu gosto tanto do gênero e também gosto de trazer pro piseiro pro arrocha pra maneiro gosto de misturar tudo gosto, gosto de fazer aquela mistura boa pra contratar a Natália qual que é o telefone? é 18996070640 e o Instagram, né? que tem bastante vídeos tem... nosso Instagram pra gente também arroba Natália com TH Arkerley tá, então, pessoal que quiser contratar a Natália mas a gente vai ouvir mais uma bora? bora lá? bora lá falamos de sofrência falamos de simonimento calma, deixa eu respirar um pouco nós somos dois loucos olha a gente nessa cama de novo o que você sente quando você mente na minha cara vai ter uma hora de cama soada eu percebo a cada visita você não gostar de mim você gosta é da conquista que nem fronzinho que eu vou usar agora quando eu fico nesta casa com um sorriso ou choro no rosto você vem aqui e me acostuma errado cola meus pedaços pra quebrar de novo eu preciso aprender a falar um pouco pra esse erro gostoso essa também é da sofrência, né? essa é do coração bom, você já falou que você gosta de tocar, né? de tudo, fazer um batidão ali mas o que mais o pessoal pede nos shows? o famoso modão, né? as antigas, é um convite de casamento não tem como aí tem que tocar aí se não tocar essa, não fez o show o pessoal não te deixa embora olha, a gente começou 2024 assim, um ano, digamos, limpo, né? sem pandemia graças a Deus e os projetos da Natália? tem uns projetinhos assim a gente tá com ano que vem, assim lança o autoral tô em busca do meu autoral agora a intenção era esse ano mas assim, ainda tá nos processos aí mas ano que vem sai o autoral se Deus quiser e a gente vai ficar na torcida e claro, trazendo você novamente aqui pra cantar irei vir aqui trazer essa novidade pra vocês suas músicas autorais, tá bom? com certeza obrigada pela sua participação você vai encerrar pra gente, tá? vou só me descer do pessoal de casa pra você que ficou aí ligadinho acompanhando a gente um beijo obrigada pela companhia um ótimo dia uma boa produção e até o nosso próximo encontro tchau vamos assim, então e como é que posso ser amigo de alguém que eu tanto amei se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim não sei o que eu tenho não sei o que eu vou fazer